Vou falar rapidamente do TI Maior e essa conexão da Sofitex com o programa. De fato, assim como é uma extensão da Apex, a gente também enxerga a Sofitex como uma extensão também de execução das políticas públicas com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Vale também um adeno que o secretário vigia, juntamente com o secretário executivo, Luiz Imbias, uma vez, uma conversa, saiu então uma orientação estratégica de fazermos um benchmark internacional, analisarmos de fato outras Sofitex em outras partes do mundo, então partir com um pensamento diferente para essa instituição, do ponto de vista de novas estratégias, até porque eu gostei muito do vídeo, eu gosto muito dos designers também, etc. Trabalho com muitos designers e de fato o setor é muito dinâmico, tentar sempre se reposicionar. Então, nesse sentido, quais são os macro-objetivos do programa rapidamente? Muitos do senhor já conhecem o TI Maior, mas vale a pena fazer aqui uma revisão rápida. O programa tem quatro grandes metas, dentro dessas quatro grandes metas. Essas macro-metas se abrem, então, num conjunto de colocação no ranking mundial, que olham a perspectiva de longo prazo, porque essas macro-metas elas olham de fato o posicionamento do setor de tecnologia da informação em 2020, mas com ações que começaram agora em 2012, que é um conjunto de ações que tem maior, que o fato é um programa estratégico, que tem um horizonte até 2014, que coloca, então, uma sucessão de medidas que estão sendo executadas aí, que estão tendo um grande impacto. Então, o lançamento foi no dia 20 de agosto, e o início do planejamento dele foi em junho de 2011, quando, na época, o secretário Virgílio, o ex-ministro Mercadante, perguntaram qual é a estratégia para o setor de software, se existe em brasileiro. Então, nós tivemos, então, um desafio, uma atuação, nós tínhamos com diversos consultores, com muitas instituições envolvidas, na elaboração do programa. E qual é a repercussão do programa? Foi impressionante o impacto que o programa teve, em termos de mídia nacional e internacional. Eu acho que exatamente por ter demorado em 11, 12 meses de elaboração do programa, acho que a gente um pouco acertou algumas dessas medidas. Então, ele teve uma repercussão nacional muito grande. Nós fizemos um cálculo aí, até perigo de taxa interna de retorno para o programa, que foi, em termos de mídia espontânea, mais de 600 milhões de reais, se a gente tivesse que pagar para ter essa mídia. Teve uma repercussão também internacional, os principais veículos internacionais de comunicação, seja na Dancon, seja na Ford, seja em diversos outros veículos, como o TechCrunch, que também é um veículo extremamente focado para o mundo do válido civis, para o mundo do empreendedorismo de base tecnológica. E o programa que se estrutura num conjunto de eixos. E esse conjunto de eixos de iniciativas, o programa está como uma plataforma, mas uma plataforma que foi, então, anunciada no dia de agosto, e tem uma série de iniciativas que tem um processo de execução. E essa série de iniciativas vão desde o Startup Brasil, que é um programa de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica do setor, até, por exemplo, a questão de posicionamento dos hubs internacionais. E eu vou falar rapidamente como esse programa está e como a Softex, do nosso ponto de vista, aquela ideia que nós tivemos de fazer uma variação internacional de diversas outras instituições e avaliar que, de fato, o papel dos softex, como um papel extremamente relevante na aglutinação do setor, na interface entre governo, academia e empresas, e na execução das políticas públicas para o setor de tecnologia e informação. Aqui, no caso, um programa estratégico, um programa nacional, que é o programa que é em Manaus. E o programa tem que ter algumas metas quantitativas, que vão em termos de investimento, em termos de metas palpáveis, para um horizonte até final de 2015, porque a gente sabe que a própria execução assinamentária de 2014, em parque, então, em 2015, que vão, então, desde o Startup Brasil até os centros globais de P&D, que eu vou falar rapidamente. O ponto de vista do primeiro programa do Startup Brasil, para a gente foi uma surpresa muito grande, com o próprio acolhimento da iniciativa privada com o setor, eu acho que atuar também com pessoas do setor, ter uma equipe que estava envolvida com esse ecossistema de Startups, foi muito importante, envolver as aceleradoras, o edital conjunto, isso fez com que nós, então, estruturássemos o programa com um apoio em dois níveis, né? Um apoio na atração das aceleradoras, com o fortalecimento do ecossistema de empreendedores de base tecnológica, e um outro, que é o edital de Startups, que foi, então, lançado, e o resultado oficial foi anunciado no primeiro ciclo, na primeira turma, a 56 Startups anunciadas, então, ontem, com a grande repercussão nacional dos principais veículos. Como eu estava dizendo, serão 100 Startups nacionais por ano, 100 Startups, sendo 75% nacionais e 25% internacionais, cada uma receberá do governo brasileiro até R$ 200 mil, e são nove aceleradoras parceiras, sendo 5 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Minas, 1 em Espírito Santo, com uma atuação que, de algumas delas, a sede fica em algumas cidades, mas a atuação, às vezes, é no Rio Grande do Sul também, ou é mesmo no Rio Grande do Morte. Nessa primeira rodada da Lumpadorama, então, das Startups que aplicaram, foi um edital em parceria, CNPq, MCTI, com a PECS Brasil, nós tivemos aí qualquer, o mantra era, qualquer Startup do mundo pode aplicar. Então, desse ponto de vista, isso era fato, nós recebemos, então, mais de mil aplicações, com o filtro, nós chegamos a 908 aplicações, com uma escolha de 56 Startups, sendo 236 internacionais e 672 nacionais. Mas chamou a atenção das internacionais, das 236 empresas, Startups internacionais, que querem ver o Brasil acelerar seus negócios, o que chamou bastante a atenção da gente foram os dados de origem em 37 países, uma grande concentração de Startups americanas, às vezes o founder, o criador da Startup, não é americano, mas a empresa estava situada nos Estados Unidos. Nós tivemos, então, algumas supridas também, como aplicações de Chipre, Paquistão e até a brincadeira que a Flávia da PECS, que diz até na Transilvânia, só pode ser a Startup do Draco, não. O perfil da equipe que temos de homens e mulheres, a gente percebe que, de fato, TI ainda é bastante, no gênero masculino ainda, tem que fazer um programa de despertar vocacional para as meninas na área de tecnologia e formação, o tamanho médio da equipe em torno de 4 a 5 integrantes, e o que é mais interessante, a gente percebeu que, em 100% das Startups, pelo menos um profissional era da área de TI, com times extremamente pescados, tinha times que tinham fisioterapeutas, médicos e desenvolvedores, os coders, times que tinham gente com especialização nas aplicações, que eu vou mostrar para concluir o programa, que, mais ou menos, os setores sejam uma grande preponderância de aplicações na área de educação, na área de saúde, na área de varejo, e exatamente demonstrando que a gente tem uma maior demanda e uma grande necessidade do uso intensivo de tecnologia e de informação. É o que lá no programa tem maior, nós chamamos de setores que são tão estratégicos que eles não podem prescindir do uso de TI no seu avanço. E chama a atenção também no estado de desenvolvimento, boa parte de protótipos de produção, que era exatamente o foco inicial do programa de TI. Certix, que foi lançado pelo secretário Regílio no dia 18 de junho, é a Certificação de Tecnologia Nacional em Software. Ela vem para atender exatamente o uso do poder de compra da margem de preferência adicional para o setor de software. É a primeira vez que uma margem de preferência será aplicada para um setor intangível. E nós passamos, então, praticamente 12 meses elaborando essa metodologia com a coordenação do Centro de Tecnologia de Informação Renato Acha, o CTI, o campeão de unidades de pesquisa do nosso, o Ministério, que participou, então, na elaboração disso com um conjunto de consultores. Isso foi a consulta pública. Ficou mais de 100 dias de consulta pública. Nós recebemos mais de 333 contribuições ou manifestações a essa consulta pública, manifestações do mundo inteiro. E foi bastante interessante exatamente rodar para uma primeira lenda de empresas teste, de qualquer tamanho. Foram avaliadas mil, pequenas, médias, grandes empresas. E chegamos, então, a uma metodologia final robusta. Dialogamos com as associações empresariais, dialogamos com as empresas, dialogamos com outros entes de governo. Então, isso derivou numa portaria que institucionaliza o programa e que vai ser, então, fruto de utilização, do ponto de vista de margem de preferência, de estar com as governamentais na área de software daqui em diante, que era um pleito antigo da cadeia de tentar, de fato, fortalecer o desenvolvimento aqui. E os Eleol, então, quatro grandes blocos de avaliação baseados em vivências para permitir que um determinado produto ou uma família de produtos sejam certificados com tecnologia nacional. Lembrando que nem tudo precisa ser feito no Brasil. Já que é uma cadeia global, a gente também tem uma visão global. Então, a partir disso, é interessante frisar que um pedaço pode ser feito fora, mas que um pedaço da inteligência tem que se desenvolver aqui no país, onde eu vejo conjuntos de convergências muito grandes, de atuação com, inclusive, o que se propôs a fazer no passado a Softex e o que se propõe a fazer agora em diante com a nova Softex, que eu vou mostrar isso no slide final. Ao ecossistemas digitais, essa é uma iniciativa interessantíssima, que é você fortalecer o setor de tecnologia e a informação em cadeias ou em aplicações de lixo. Então, você olhar a TI dentro de óleo e gás, olhar a TI na saúde, olhar a TI na educação. E, para ecossistemas digitais, nós fizemos alguns editais com a FINEP, no caso, saiu o primeiro edital de subvenção econômica TI, maior no ano passado. Esse edital está em fase final do julgamento. Nós recebemos 404 propostas via FINEP em cinco ou seis ecossistemas digitais que foram colocados, computação em nuvem, óleo e gás, defesa de segurança cibernética, mineração e tivemos também a área especial aeronáutica. Então, a gente até vê que foi 404 protocolos de NotFound, para a página do web. Então, há uma expectativa de investimento de 431 milhões de reais. Esse edital foi um edital de 60 milhões de reais. E tem também uma contrapartida do setor privado, que é uma contrapartida que varia conforme o tamanho da empresa. E são 12, de fato, grandes ecossistemas digitais que são colocados a diretriz de investimento, em termos de fomento para, de certa essência tecnológica de inovação, nas suas agências. A educação no Brasil, mas aí, esse foi o programa piloto. Foi uma ideia, de fato, de um dos diretores de uma associação brasileira, o CITU. Ele teve uma ideia em 2010, eu achei a ideia muito inovadora. Falei, agora vamos testar, o Sérgio Esgloalco, vamos testar, então, e ver se isso funciona. Que era, de fato, em 2010, você pensar uma educação massiva, online e aberta. Os famosos MOOCs, não é, nasce o online cursos. E chamou muita atenção os resultados desse programa, nessa primeira etapa que foi avaliada. Porque, de fato, foi um teste. Esse sistema foi todo colocado na UMP, na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é uma organização social do nosso mistério. E, nessa organização social, nós, então, escalamos o modelo para avaliar o impacto e a adesão do público jovem a aprender tecnologia da informação com foco, nesse primeiro momento, na base da pirâmide. E chamou muita atenção que o projeto, apesar de ter um foco em mitigar a parte da lacuna de mão de obra no setor, nós focamos mesmo no nível básico e técnico em ter um grande déficit. Não só um déficit de empregabilidade imediata, mas também do ponto de vista de atuação de profissionais na carreira de tecnologia da informação. E chamou a atenção da gente os números do programa, em termos de usuários. O programa tem um tripé, ele tem uma plataforma de educação online, ele tem conteúdos virtualizados que geram trilhas. E ele tem também uma parte de blog, de conteúdo curador, e uma parte de mídias sociais para gerar o engajamento, despertar o vocacional de jovens para a gente ter. Então, a linguagem é jovem, a visão é jovem. E os resultados, que nós chegamos até agora, mais de 90 mil pessoas concluíram algum curso na plataforma. Seja um curso, a plataforma tem cursos de 16 até 380 horas. Desde programação web básica, algoritmos básicos, até um curso completo, por exemplo, de desenvolvedor Java ou desenvolvedor Comol. E chama a atenção da gente também o engajamento desse público nas mídias sociais. Mais de 50 mil pessoas curtem e estão atuantes na fanpage do programa. Então, o programa foi um programa piloto, de teste, impressionante os números que foram alcançados na plataforma. Mostra, de fato, que nós devemos repensar os modelos de MOOCs, inclusive para a atuação nesse setor, que é um setor em que o público é leve, é um público autodidata, gosta de vídeos, gosta de estar conectado, gosta de estar nas redes sociais, e que muda, inclusive, os próprios paradigmas de educação. Que tem a sala de aula, relação professor-a-una, mostra que, de fato, aqui tem alguma indicação que precisa ser avaliada como tendência de investimento em educação no setor. E mais de 10 mil pessoas, cada vez são os seus currículos, grande parte desses currículos de pessoas da base da pirâmide, porque o programa tinha, de fato, o foco da base da pirâmide. E agora, o secretário de Giro está desenhando isso, o que pretendemos fazer é um grande prestado profissionalizante em larga escala com algumas instituições cooperativas. A atuação de ciências globais de P&D, o próprio secretário de Giro já disse, a ONTEM maior, que com o MEC, quatro ciências globais de P&D, três centros já foram anunciados, no caso, a Microsoft, com investimentos de 200 milhões de reais, a Intel com 300 milhões de reais, a MSI com 150 milhões de reais, e tem mais algumas empresas que estão no pipeline. E por que isso é importante? Como corroborando a fala dele, atrair investimentos em pesquisas, desenvolvimento e inovação para dentro do país. O MOT, como ele já deixou muito claro, é investimento em inovação. Antes tinha também muito exportar ou morrer. Agora, essa cadeia é inovar ou morrer. É muito dinâmica, é muito veloz. E nós precisamos ter instituições, que, no caso, a Sovtex, que enxerguem e aglutinem o setor com viés em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa é a forma de termos competitividade internacional, é a forma de termos acesso a mercados internacionais, é a forma de se ter, de fato, novas tecnologias emergentes de aplicação em classe mundial, mas desenvolvidas a partir do Brasil. A inteligência de mercado, esse é um projeto extremamente estratégico, que é pioneiro no sentido de construir uma inteligência estruturada dos diversos nichos de mercado do circuito de software e serviço de TI. Nós já começamos alguns desses projetos, são 12 nichos mapeados, e a Sovtex, de fato, vai construir o que eles estão chamando de NIF, que eu acho que o Marcos vai apresentar com mais detalhes, que é, de fato, trazer um pouco mais essa inteligência de posicionamento das empresas brasileiras, quem são, onde estão, qual as lacunas de oferta, qual a estrutura de mercado, onde há grandes oportunidades, e isso não só no mercado brasileiro, como também nos mercados alvo internacionais. E a gente já fez alguns estudos profundos, é impressionante o nível de detalhamento, de conhecimento que se passa a ter, de como a cadeia está estruturada, quem são as empresas, aonde elas estão, o que elas estão produzindo. Os hubs internacionais, esse é uma parceria, grande com a Apex, e com o Ministério das Relações Exteriores, no caso, a gente enxerga como grande executor de um programa como esse, uma cooperação entre esses órgãos e a própria Sovtex, que, de fato, é atingir alguns mercados alvo para comercialização, exportação e internacionalização de empresas de software e serviço de TI. A gente entende que é necessário buscar mercados internacionais e ter uma cultura de competitividade global nessa academia. Daí, ao avaliar diversas experiências internacionais, tanto em mercados maduros, quanto em mercados emergentes, que têm lógicas e dinamismos de abordagem diferentes, e que valem uma menção muito interessante, que esse setor é diferente dos setores tradicionais da economia brasileira. que há portos em que há distribuição ou comercialização de produtos num esquema mais tradicional. Esse setor, de fato, o relacionamento à marca, à credibilidade, à internacionalização da companhia, à geração de joint ventures, à busca de mercados alvo de uma forma bastante inteligente, o conhecimento da adoção de ferramentas do seu mercado em outro mercado passa a ser fundamental. Então, de fato, é um setor diferente, mas que o valor agregado, comparado a outro segmento, é muito superior, mas que exige uma estratégia de internacionalização e exportação diferente dos demais setores da economia, exatamente pela característica que ele tem. Eu acho que a IASOFTEC é um grande parceiro, um grande aglutinador dessas ações, e eu acredito que o Marcos ou o Google vão mostrar ainda em Pratas como fazer isso daqui em diante. Então, concluindo esse último slide, pelo último slide, na interação do IASOFTEC com o programa, nós enxergamos as ações de inovação e o grande foco nesse apoio operacional e de aglutinação ao Startup Brasil. A gente entende que a IASOFTEC tem empresas de diversos nichos, de diversos segmentos, mas também precisa aglutinar esses novos movimentos, nessa nova molecada, que se chama às vezes de hipster, que gosta de estar sem gravata, que produz alta tecnologia, e que tem uma dinâmica de trabalho, uma linguagem completamente diferente da parte mais tradicional do setor. Então, precisa de fato aglutinar esses dois mundos. Uma outra ação também é a exportação internacional nessa ação via hubs, isso também é vital, fundamental, extremamente importante, como eu já disse antes. A parte de certificação e qualidade, uma cadeia de software, ela tem essa necessidade, necessidade de se construir métricas e apoiar o desenvolvimento da tecnologia em cima de padrões. Padronização é algo extremamente relevante para essa cadeia, e nós não podemos escurar tratar desse assunto. A parte de inteligência de mercaderismo, exatamente por conseguir estar próximo do mercado, no caso do Softex, estar próximo do governo, estar próximo da academia, essa aglutinação de inteligência é fundamental para dirigir as políticas públicas, para ofertar entendimento aos agentes privados de como a cadeia está evoluindo ao longo do tempo, e ao mesmo tempo custar um pouco da conexão entre a academia e a empresa que, nesse setor, é vencedor no mundo inteiro que consegue, de fato, alavancar as situações na tecnologia e na informação. E também, na parte de capacitação de recursos humanos, como uma parte estratégica de gestão e que a gente pensa, então, na fase 2 do programa do SOSC, com a grande fase de operação dessa rede capilar, envolvendo todas as entidades das empresas legais, envolvendo a Softex, que agora tem uma postura, uma posição de aglutinador entre políticas públicas e estratégias das empresas legais. E, por fim, eu queria, então, deixar esse último slide como inspiração para a nova gestão da Softex, de trazer bem essa questão da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inovação, essa é a palavra. É o espaço de co-working, visão integrada, atração de garotos, jovens, é a base da indústria e também de grandes empresas que estão constituídas, que estão na base das sociais da Softex, que precisam inovar também.